Você já ouviu falar sobre o parto domiciliar planejado? Sabe quem pode vivenciá-lo? Quais são os cuidados a serem tomados? E durante a pandemia da Covid-19? Tem cuidados específicos? Preparamos este vídeo para responder às dúvidas que envolvem sua modalidade de nascimento, que nos últimos meses tem ganhado atenção no Brasil. Em decorrência da pandemia da Covid-19, gestantes e famílias têm buscado no parto domiciliar a segurança que desejam no nascimento de seus bebês. Com medo da doença, algumas brasileiras têm optado por este tipo de parto. Mas qual é a realidade dos nascimentos no Brasil? Dados recentes do DataSus revelam que, em 2018, o número de nascidos vivos no Brasil foi de 2.944.932. Destes, 98% nasceram em hospitais e somente 0,6% em casa. Ainda assim, não é possível confirmar se estes partos domiciliares foram planejados ou não. O parto domiciliar não é um serviço oferecido universalmente pelo SUS. As mulheres e famílias que desejam vivenciá-lo precisam buscar equipes privadas que prestam este tipo de serviço. Trata-se de um cuidado ofertado a gestantes selecionadas com base em critérios por profissionais qualificados que comumente atuam de forma humanizada e atendem a recomendação da Organização Mundial da Saúde de oferecer assistência ao parto no local onde a mulher escolha, se sinta segura, confortável e seja viável. Bem, o parto domiciliar planejado é seguro desde que sejam seguidos alguns critérios. Isso quer dizer que não são todas as mulheres que podem parir em casa. Então, quem pode ter um parto em casa? Em primeiro lugar, as mulheres que possuem uma gestação de baixo risco. Ou seja, a gestante não pode ter nenhum problema de saúde, como pressão alta, diabetes, problema nos rins, no coração e etc. E o bebê também precisa estar saudável, com um crescimento adequado e um peso dentro da faixa de normalidade. Em segundo lugar, é muito importante que o cuidado seja oferecido por profissionais de saúde habilitados e capacitados, principalmente para atuar em situações de urgência e emergência. Esses profissionais precisam elaborar, em conjunto com o casal, um plano de cuidados, que somente será utilizado se ocorrer alguma intercorrência, mostrando que o parto não pode continuar sendo atendido em casa. É o que nós chamamos de plano B. Em último lugar, é preciso que a casa onde ocorrerá o parto esteja próxima de uma instituição de saúde que atenda a obstetrícia, para que a mulher possa ser transferida em um período de até 30 minutos, caso ocorra alguma situação inesperada durante o atendimento. Seguir esses critérios é uma forma de assegurar maior segurança e satisfação à mulher e sua família com a experiência do parto domiciliar. Parto domiciliar planejado é seguro? Pesquisas já mostraram que o parto domiciliar planejado para mulheres saudáveis é tão seguro quanto o parto hospitalar. Existem riscos? Sim, porém eles não aumentam quando escolhemos nossa casa para parir. Por exemplo, a ocorrência de hemorragia, independe do ambiente escolhido para o nascimento do seu bebê. Pode acontecer no hospital ou em casa. Hoje no Brasil, já se tem profissionais capacitados para oferecer uma assistência de qualidade e individualizada no domicílio. Eles atuam de forma privada. A maioria são enfermeiras obstétricas ou obstetrizes que estudaram no mínimo 5 anos e oferecem um cuidado digno, humanizado e respeitoso para as mulheres durante todo o pré-natal, parto e pós-parto. Durante todo o processo de parto e pós-parto, a mulher é sempre acompanhada por duas profissionais e nunca é deixada sozinha. Elas monitoram os batimentos do coração do bebê de 30 em 30 minutos antes, durante e depois das contrações na primeira fase do parto. E, no momento próximo do bebê nascer, verificam os batimentos de 5 em 5 minutos no mínimo. Além disso, permanecem atentas quanto à pressão arterial da mulher, cuidam da sua alimentação e hidratação, assim como ofertam métodos para aliviar a dor que pode acontecer durante o parto, como massagens, banho, exercícios, entre outros, promovendo conforto e maior satisfação. No atendimento é disponibilizado todo o material necessário para atender o parto, inclusive aquele para situações de urgência ou emergência com a mulher ou com seu bebê. Quais são os cuidados do parto domiciliar planejado durante a pandemia da Covid-19? Nesses tempos de pandemia da Covid-19, devem ser considerados alguns cuidados. Apenas mulheres assintomáticas podem parir no domicílio. A equipe deve permanecer paramentada durante todo o processo de parto, utilizando máscaras e aventais. A banheira pode ser utilizada apenas como método para alividador. Sempre que precisar, deve-se monitorar o coração do bebê. E se a mulher estiver imersa, ela deverá levantar-se para ser avaliada. O bebê não deve nascer na banheira. Parto em casa é seguro, inclusive em meio a uma pandemia. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!